O meu ser entrego a Cristo Ele sempre eu serei Ele é o sábio Mestre Só a Ele ouvirei Cristo me salvou Ele me perdoou O meu ser a Ele entrego Servo dele sou O meu ser entrego a Cristo Sempre a Ele amarei Cristo é o pastor celeste Vim e me eleitarei Cristo me salvou Ele me perdoou O meu ser a Ele entrego Servo dele sou O meu ser entrego a Cristo Perto nele quer estar Seu poder é infinito Para agora me levar Cristo me salvar Cristo me salvou O meu ser O meu ser O meu ser O meu ser